Boa noite pessoal, aqui quem fala é a Cris do canal Agenda Cultural em Niterói Aproveitem, curta o nosso canal, compartilhe entre seus amigos e bora lá assistir, vem comigo! Obrigado, finalmente essa música representa o grande apoio. E vamos lá, já que vocês entenderam que o amor é nosso, que a gente precisa dividir, quando acaba a relação com o amor, você acha, e pega os caquinhos de volta, já que ele é seu, você acha que ele nunca existiu, não é assim? Acabou, a pessoa passa a sua frente, eu ia morrer para alguém, agora eu já era, é porque o amor é seu. Quando acaba a relação, você pensa que nunca existiu. E no final da música existe uma receita para a relação para sempre. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, nosso amor a gente venda, vamos lá. O seu amor é uma mentira, é, é a minha vaidade quer, e o meu conhecido e certo, Você não pode ver Não pode ver Que no meu mundo O braço qualquer morreu Num quarto e no meio de profundo Entre você e eu Eu, 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 eu Mas agora a gente vê Pra existir Enquanto a calma a gente pensa Que no mundo existiu O nosso amor a gente inventa O nosso amor a gente inventa Será que vai gostar se eu fizer? Porque faço ou não faço? A outra pessoa é a mesma coisa Isso é pra sempre Como no bolo é manteiga É pra dar liga Agora a amizade verdadeira Tem alguns tipos no mercado aí, não tem? A verdadeira também precisa exatamente Ter esses ingredientes que eu falei O que diferencia do conjugal Deixa eu testar alguns aqui Justamente A diferença do conjugal Da amizade e tal É o desejo É a química A sacanagem, meu Como no bolo A calda O recheio Então se lambuza Porque o nosso amor a gente inventa Obrigado Obrigado Eu sou um amor a gente Ela cheia Da quem não sabe a mãe Fica esperando alguém Que queba no seu sonho Como varizes que vão aumentando Toma insetos e volta Da lâmpada Vamos pedir piedade Senhor Piedade Dessa gente carente Covarde Vida louca Vida imensa Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Se ninguém olha Quando você passa Você logo acha Eu tô carente Eu sou manchete popular Tô cansado de tanta babaquice Tanta carentice Desta eterna falta Do que falar Falar e só falar Se ninguém olha Quando você passa Você logo acha Que a vida Voltou ao normal Aquela vida sem sentido Volta sem perigo É mesmo Vida tempo igual Se ninguém olha Quando você passa Você logo diz Palhaço Você acha que não tá legal Corre em todos os perigos Perde o sentido É Lutei pacal Vida louca Vida louca Vida breve Já vai Já vai Se ninguém olha Se ninguém olha Quando você passa Você logo acha Eu tô carente Eu sou mais chate popular Tô dançado de tanta caretice Tanta vontade de se Desta eterna volta do que falar Vida louca, vida Vida dreve Já é que eu Não posso, né? Te levar É do que você deve Vida louca, vida Que de mim não faz Ninguém vai nos perdoar Mas o crime não tem A vida Vida louca, vida Vida em mim não faz Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Vida louca, vida Vida breve Já é que eu não posso Te levar Eu quero que vocês Virem, leve, leve Vizinho dali reclamando É, ele fala assim Eu detesto felicidade Eu detesto alegria Me incomoda a felicidade alheia Já que eu não tenho nenhuma como assim Não, é brincadeira Porque quer dormir naturalmente Tá de folga agora, né? Normal Quem mandou fazer esse falso progresso vertical E a gente sabe que os ventos não tendem a ver Eu digo com certeza Bom caráter no poder Mas como saber Só sei que a responsabilidade é nossa Brasil Mostre a sua cara Nosso convidão Brasil O nosso lugar é Quero ver quem paga Para a gente viver aqui Brasil Qual é o teu negócio? O nome do teu sócio Confine Não me convidaram? Fecha a festa, pobre Que os homens armaram Para me convencer Apagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada O nome do teu negócio Não me esportearam A garota do fantástico Não me esforçaram Será que é meu filho? E ver, escrever a cor Estratava de um rijo Programada Para só dizer sim Brasil Brasil O monstro do chá Que quer ver quem paga A gente fica aqui Brasil Qual é o teu negócio? O nome do teu sócio Confine Grande paga Desimportante Em um instante Eu vou te trair Não vou te trair Esse país de samba É futebol legal Bacana Melhor seria Com bom caralho Enquanto não rola A gente samba É que alguém sabe Rio Muito boa A última música autoral dele É tirar essa máscara Isso aí Vamos tirar logo isso Porque a maioria É que tá sem Graças a Deus O povo tá acordando Vão viver Vão ser felizes Para com isso De tanta roça E se alguém quiser Conversar com o Valério Foi maravilhoso Que maravilhoso Uma arte da rua Você gostou do show? Nossa Muito bom É todo sábado Todo sábado Às 11 horas É? Todo sábado Às 11 horas É Hoje então foi o Valério Que a gente trabalha Não entende Na verdade Na verdade É Personagem Poeta Há 17 anos Que eu comecei E devo continuar Por mais de 17 Também E cantou outras músicas Também Autoral Essa daí é a máscara A máscara Fala sobre tirar as máscaras Somos múltiplos de muitos Muitas máscaras Tem as máscaras físicas As máscaras internas Essas que atrapalham a gente Ao longo da vida Somos múltiplos de muitos E o grande lance É tirar as máscaras E saber colocar Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Então aproveitem E sigam O canal Que eu vou estar sempre Mandando novidades Tá bom? Obrigada pessoal Grande beijo Tchau 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 Tchau